Vem junto com o Brasil, vem junto com o Brasil Com esse menor, na moral Há três anos atrás eu vi esses dois irmãos lá no meu hall Babu é muito louco e tá ligado Mano, você é um exemplo, sempre ia ser notado Porque cês tá ligado, eu faço aqui, já tá entendido Você com esse tamanho já é um exemplo a ser seguido Então cê tá ligado, eu falo pro CV Quem dera é meu irmão de 17, tive essa cabeça que cês tem Então, meu irmão é orgulhoso, meu irmão tem 17 E ele é chavoso Então eu falo na moral o rap Ah, quem me dera se fosse igual a X, moleque Porque cê tá ligado na pegada, não tem culpa E os dois é igualzinho, é talento em dose dupla Mata ele, meu irmão, mata ele, meu irmão Mata ele, meu irmão Mata ele, meu irmão Mata ele, tchau Eu te ETF Mata ele, tchau Mata ele, tchau Tá ligado na pedal Mata ele, tchau Eu mando o seguinte, o meu negócio é bom O Ebrador tem quebrou, beleza, pode ir pra, amanhã quando ela tá ali, vai tá aí, começa a chorar Como se bota em nenê, então pode ir pra, reféu acabou, acabei de te humilhar É isso aí, família, quantos anos vocês tem, 11? 11 anos, mano, meu Deus do céu, quando tinha 11 anos eu era idiota, mano Tá louco, tio, mas aí, vamos lá, vamos lá Barulho pras rimas do reféu Barulho pras rimas do pé Barulho pras rimas do reféu, certo? Aí pê volta com tudo, irmão, é isso aí, rapaz Mata ele, mata ele Dá o pé nele, dá o pé nele Chuta a janela dele, menor, chuta a janela dele Chuta a janela dele Chuta a janela dele Chuta a janela dele Uou, 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 uou Aqui nessa batalha, te esmago como um inseto Eu tô tipo um escopo, você me mata o revolto do inferno E não se liga, João, que é assim Hoje é seu, mano, vai ser o seu fim Você é de batalha, beleza, pode ir pra Sua terra é boa, mano, mas hoje eu que vou ganhar Se liga, pá, que tá sim, pode ir, pá Tu é um merdado que não sabe nem rimar Então, João, aqui é o seguinte Minha rima é forte, a tua é um lixo Então se liga, João, que eu vou falar Tu tá parecendo um merda que... AAAAAAAA! É bom, irmão, irmão, irmão Passou de pé pra canela Aí Aqui, ó, ó, aí Aí, Pê, eu vou no improvisado Opa, peraí, desculpa, na batalha Tá aqui o irmão errado Então, bagulho eu e você E cê falou até que eu ia chorar igual um bebê Então eu vou igual um bebê Tudo bem do seu ser Falei que sério exemplo E eu te segui isso, eu só provei Então, cê tá ligado, o mesmo é o conselho Eu vou tomar cuidado que é cabeçada no joelho Porque, mano, tá ligado Que eu vou fazendo desse jeito Mandando o improvisado Que já tá suave Rimando várias vezes Agora é o Reféu Com o mini crack do Bob 13 Ô, louco, Pê, aí não, mano Aí, família, vamos lá Barulho pras rimas do Pê Barulho pras rimas do Reféu É isso aí, família Obrigada